Fala loucos por Jesus, chegamos de novo aqui no canal mais louco por Jesus do YouTube e sempre com uma mensagem do coração do Pai pra você e hoje, diretamente aqui desse quartinho de oração, eu quero falar sobre remodele a sua mente, remodele sua mente eu não podia ler outro texto, a não ser Romanos 12, 1 e 2 portanto irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional não se amoldem aos padrões deste mundo mas transforme a sua mente para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus gente, tem a história de um homem chamado John Nash John Nash morreu tem pouco tempo ele era um matemático norte-americano e pra vocês terem ideia, ele era tão inteligente que ele ganhou o prêmio Nobel o cara um estudioso fantástico e a história dele virou filme o filme Uma Mente Brilhante é sobre o John Nash o John Nash, ele infelizmente tinha esquizofrenia sabe o que acontece com o esquizofrênico? ele vê e ouve coisas que não existem que não existem mas o John Nash começou a questionar essas paranoias, essas loucuras dele e apareciam os personagens pra ele ele virava pras pessoas e falava você está vendo uma menininha? a pessoa falava não ele falava, então essa menininha aqui não é real e ele começou a fazer, sabe o que? remodelar a mente dele remodelar a mente dele sabe o que ele fez? ele conseguiu eliminar da vida dele todas as visões e vozes fantasiosas e ele conseguiu vencer a esquizofrenia ignorando aquilo que não era do mundo real agora eu te pergunto se o John Nash conseguiu fazer isso e virar um filme e o filme ganhou quatro Oscars e ele na vida real ganhou um monte de prêmios e ele conseguiu remodelar a mente dele sem o poder do evangelho o que eu e você não podemos fazer com a renovação da mente através do evangelho? porque a palavra arrependimento significa mudança de mente e mudança de comportamento eu e você podemos remodelar a nossa mente você está com ansiedade? você está com medo? você está com depressão? você está com toque? você está com síndrome do pânico? você está com angústia? o que você tiver se o John Nash conseguiu reverter um quadro de esquizofrenia e simplesmente usando a neuromodelação ou seja remodelando a mente dele por que eu e você não podemos remodelar nossa mente com a palavra de Deus? vou te dar um exemplo você tem medo de ficar sozinho você pega um verso da Bíblia que fala que Deus vai te dar família e você começa a declarar aquilo você tem medo de morrer você pega um verso da Bíblia que diz eu não morrerei mas eu vivo ficarei você começa a declarar você vai mudando a sua mente e as suas janelas neurais a sua mentalidade vai sendo transformada que essa história do John Nash hoje te inspire a você simplesmente não aceitar viver com os pensamentos que você está vivendo hoje mas subir seu nível e ser liberto de todas as neuroses psicoses paranoias que você possa ter pai eu abençoo cada vida que me assiste eu quero pedir ao senhor nos ajude a transformar-nos pela renovação da nossa mente não deixa a gente viver uma vida com a mente oprimida nos moldes desse mundo não que a gente se amolde a tua palavra se o John Nash fez isso só na força do braço ajuda-nos a vencer com a ferramenta maior do mundo que é a tua palavra nos dá essa graça faz isso em nós na nossa vida em nome de Jesus amém se você crê nessa mensagem e gostou dela me dá um like se inscreve no meu canal aí né envia esse vídeo para um monte de gente que você ama passa na loja do Lucinha adquira esse livro que é sobre isso olha Campo de Batalha da Mente da pastora Joyce Maia um dos livros mais fantásticos do mundo que fala exatamente sobre como remodelar a sua mente tem essa camiseta muito linda também da loja do Lucinha e nas compras acima de 170 reais você tem o frete grátis para todo o Brasil se você também sonha em conhecer a Terra Santa Israel eu e minha família temos três caravanas já marcadas com o roteiro completo no site com parcelamento em mais de 20 vezes então tudo para você vir conosco nessa viagem que é a melhor acesse então agora o site viajecomlucinho.com.br e vem com a nossa família caminhar nas páginas da Bíblia e vem com a nossa família